Bragantino, Bragantino, ninguém pode negar o teu valor Bragantino, Bragantino, a força jovem que vem do interior És como a correnteza, que leva de rodão Temido, forte e bravo, em cada decisão Tua carne entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Tua carne entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Bragantino, Bragantino, o adversário vai dançar o retumbão Bragantino, Bragantino, o teu destino é ser sempre campeão É de esquadrão colosso, tu és o tubarão Despertas nas torcidas, paixão e emoção Tua carne entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Tua carne entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Tua carne entusiasta, ninguém pode negar